Se afastem ou eu acerto vocês. Eu vou arrancar suas perninhas dançantes. Dancem com ele até a morte. O que essa garota inventou agora? E se a gente aprendesse mesmo a dançar balé? De verdade. É um ótimo momento para você explorar coisas que despertem seu interesse. Então, bora para as aulas de balé. E agora que a sua mãe já deixou, a minha vai ter que deixar também. Absolutamente não. Mas o balé é o meu destino. Você pode fazer balé com uma condição. Você não pode desistir. Eu prometo, mãe. Uma promessa feita de cuspe. Só a promessa já tá bom. Vai lavar essa mão. Bonjour. Bem-vindos à escola de balé Felicidade. O que estão vestindo? É uma fantasia de Duque do Mal. Isso que é em meus olhos. Isso é uma aula de balé e não um acampamento de seco. Oi, meninas. Como foi o balé? Quando começa o balé divertido? Eu diria daqui uns quatro ou cinco anos. Você odiou. Aposto cinco dólares que vai desistir. Fui eu que coloquei você nessa. Se você tem mesmo que fazer balé, eu acho que eu também tenho. Nós estamos condenadas, Ivy. Condenadas a dançar. Ótimas notícias. Vamos participar do Festival do Movimento. Vocês serão Ruudas Amicáveis. A escola toda vai tá lá rindo da gente. Parecemos duas idiotas. Lulidiotas. A gente pode fugir e se esconder no aquário. Quando eles acharem a gente, o Festival de Dança já vai ter terminado. Isso. Te vejo amanhã. E no dia depois de amanhã. E no dia depois de amanhã. E no dia depois de amanhã.